Música E vai ser mais um jogo difícil contra uma grande equipa, mas nós vamos tentar fazer de tudo para trazer um resultado positivo para Curitiba. Nós tivemos pouco tempo para trabalhar, só dois dias, mas acho que nós chegamos da melhor maneira para fazer um grande jogo, conquistar a vitória e seguir na parte de cima da tabela. Música Música